Quando o assunto é o trânsito na cidade... Perigoso, meu filho. Perigoso. Quase todo dia tem acidente, né? E ali naquele trânsito ali, ó, da avenida do Xingu, eu fico lá. E agora mesmo fiquei lá até um bocado de hora ali, pra poder passar. Senão não passa, não. E eu ando mais empurrando ela assim na mão do que andando comigo. A senhora conhece alguém que recentemente sofreu um acidente? Ah, deixa eu ver, não, porque eu não vou lá ver, mas eu só fico sabendo, é acidente, toda hora. Eu mesmo já fui, ó, já fui atropelada, vem aqui de moto, ó. O cara peitou de mim e na minha filha aí. E eu caí aqui e a moto foi cair bem por lá. Sabia? Pensei que eu ia morrer nesse dia. O que o senhor acha do trânsito de confréas? O motorista é consciente? Consciente não, bem. Porque aqui a placa tá de 40, o cara passa de 100, parece que não tem respeito. Por que isso? Não é? Aí bate numa pessoa, mata aí e não dá nada. Não é verdade? Tinha que ter respeito. Se é 40, ainda dá de 40. Principalmente moto, antes disse, motoqueiro não respeita. A maioria não tem nem carteira. Então tinha de ter, pôr uma polícia na esquina. O cara passou correndo demais, mata uma criança e aí daí. Não é verdade? Tem que ter respeito, olha. Não é? Eu acho que tem que ter respeito. Se o prefeito pôs a placa de 40, tem que ficar de 40. Os caras fazem, tem nem que fazer arrancar a placa. Que moral que tá tendo isso? Não tem moral, não é? Eu sou no tempo do, o povo fala do militar, mas se tivesse um negócio, respeitava. Agora o cara põe a placa de 40, os caras passam de 100, não é verdade? Só isso que eu tenho que falar, bem. Já seu Gilberto, que possui comércio no centro de Confresa, viu melhorias após a sinalização ter sido colocada pela prefeitura. Eu acho que o trânsito de Confresa melhorou muito. De uns dias desses pra cá, o prefeito resolveu fazer uma sinalização, botou umas placas, sinalizou mais ruas, fez uns meio-fio. Então acho que melhorou essa parte aí de trânsito. Deu uma melhorada. Precisa melhorar mais, mas já deu uma melhorada. O senhor acha que o motorista aqui em Confresa é consciente? Sim, sim, eu acho que sim. Eu acho que os motoqueiros, a parte de moto, na faixa, eles têm que ter cuidado. E tem muita gente que vem, mas a maioria aqui eu acho que já tá parando na faixa. Já, agora o pessoal tem que ficar esperto com as motos, prestar atenção antes de passar, se não vier alguma moto. O município de Confresa é tido como polo na região norte-araguaia. Esse título traz muitas pessoas que se mudam para cá na intenção de alcançar novas oportunidades. Uma estimativa realizada pelo IBGE neste ano de 2019 aponta que o município teria um pouco mais de 30 mil habitantes. Dados esses, contestados por quem mora por aqui e acredita que a população já ultrapassa os 40 mil habitantes. Assim como o número de habitantes, a frota de veículos também cresce. Os acidentes registrados com vítimas fatais de 1º de janeiro a 31 de agosto deste ano já somam 10. Nesse período foram atendidas 1.105 ocorrências, dentre elas clínicas obstétricas, psiquiátricas e acidentes de trânsito. Acidentes de trânsito foram 231 acidentes de trânsito que ocorreram aqui dentro do município. Desses 231, 10 óbitos. Em grande parte, as vítimas são do sexo masculino. A gente pode observar que a maioria dos acidentes está envolvido homens. Nós temos um índice de acidentes de crianças de 12 a 18 anos, foram 76 ocorrências nessa faixa etária. De 18 a 39 anos foram cento e poucas. A maioria delas homens e a grande maioria fizeram ingestão de álcool antes do acidente. E eles geralmente estão dirigindo o que? Moto ou carro? 90% das ocorrências é com vítimas de moto. Só essa semana foram cinco. Inclusive hoje acabou de chegar mais uma colisão moto-carro. A gente poderia dizer que assim, dentre as principais ocorrências que o SAMU atende aqui em Confresa, está relacionado ao acidente? O trânsito influencia muito nas ocorrências do SAMU.